Ministério Público desapropria a sede administrativa do Cruzeiro e a Raposa vai receber 40 milhões de reais nos próximos meses. Eu sou o Diogo Medeiros, você está no canal Cruzeiro Esportes, então bora lá, roda a vinheta! Antes de mais nada, você que está chegando por aí, deixe o seu like no vídeo, hein? Senta o dedo no like, se inscrevam no canal e ativem as notificações para vocês sempre serem avisados assim que a gente postar vídeo novo e usem os comentários aqui embaixo para deixar a sua opinião sobre esse assunto que é polêmico, hein? Bomba, rapaziada! Deixem a sua opinião aqui embaixo e se inscrevam no canal Cruzeiro Esportes que tem um oferecimento da Golaço Automóveis, Sabor da Carne e Alimentos, Cruzeiro Oficial Store do Shopping Estação BH, Sat Universo Rastreamento Veicular, Grupo Vitória da União, Save Car Brasil Proteção Veicular e os supermercados BH tem sempre um pertinho de você! Vamos lá então, pessoal, hein? É bomba, hein? Bomba! Acabou de sair em primeira mão, né? Notícia que veio lá do João Vitor Xavier, lá na Rádio Itatiaia, que o Ministério Público está desapropriando a sede administrativa do Cruzeiro por um valor de 40 milhões de reais. Antes de mais nada, né? Só para a gente poder entender, está desapropriando, né? O que é desapropriar? Está comprando? Só para a gente poder, assim, entender o termo exato, né? O que é uma desapropriação? Desapropriar, gente, agora o dicionário, né? É um procedimento pelo qual o poder público retira do seu dono a propriedade de certo bem, móvel ou imóvel, né? Fundado na necessidade pública, utilidade pública ou interesse social, adquirindo-o para si em caráter original, né? Mediante e justa prévia indenização, né? E é um geral aí, um ato promovido entre poder público e poder privado, poder público e Estado, privado no caso, né? O Cruzeiro para poder entrar em um acordo aí em relação a dívidas, em relação a isso, né? Então, a sede administrativa do Cruzeiro sendo desapropriada por esse valor de 40 milhões de reais. Quem trouxe a informação foi o João Vitor Xavier, lá na Rádio Itatiaia, né? Então, abrindo ali a notícia, né? Lá no site Itatiaia, Cruzeiro, sede administrativa será desapropriada para o Ministério Público de Minas Gerais e vai render 40 milhões ao clube. O prédio será, a partir de agora, uma das sedes do Ministério Público para combate à corrupção. E ali, continuando na matéria, né? O Cruzeiro vai receber aproximadamente 40 milhões de reais nas próximas semanas. E não será pela negociação de algum jogador, mas pela venda da sede administrativa do clube, que será desapropriada pelo Ministério Público de Minas Gerais. O prédio, a partir de agora, é... O prédio será, a partir de agora, uma das sedes do Ministério Público de Minas Gerais para o combate à corrupção. As informações foram divulgadas pelo repórter João Vitor Xavier no programa Bastidores da Rádio Itatiaia. Isso foi agora, né? Às 8 horas da noite, a gente está gravando o vídeo aqui nesse exato momento, 9h20, né? Então, acabou de sair. Então, gente, vamos lá. Ao que tudo indica, uma boa, uma ótima notícia, né? Para o Cruzeiro. Porque com esses 40 milhões de reais, o Cruzeiro pode fazer muita coisa, né? E imagino que os credores vão aparecer, sabendo que o Cruzeiro está recebendo esse dinheiro, mas tendo o valor na mão, você consegue, de repente, negociar algumas condições melhores, resolver alguns problemas mais urgentes, né? Remover alguns bloqueios de contas, igual o Cruzeiro está com alguns bloqueios, né? Pensar ali em usar o valor com inteligência, né? Para simplesmente não se desfazer do valor, né? Porque, às vezes, você pega esse valor agora a 40 milhões, não utiliza bem, daqui a pouco tem que pagar uma outra dívida, tem uma outra situação. Então, o Cruzeiro tem que ser inteligente, né? Como vai fazer com esse valor de 40 milhões de reais. Agora, de qualquer forma, né, gente? É um respiro fundamental e importante e um momento chave para o Cruzeiro, né? E o início de Série B. Eu gostaria, né? E imagino que, se confirmando que o Cruzeiro, em breve, né? Deve, porque é algo tão importante, né? Deve ter um pronunciamento em relação a isso, né? Até para a gente poder entender, realmente, o que está sendo feito. Porque, até então, nós só temos as informações iniciais, né? Que vai acontecer. Mas como será esse processo? Como que o Cruzeiro vai receber esse valor ao longo desse tempo, né? Recebe de uma vez, recebe parcelado? Como que funciona isso? Esse dinheiro, o Cruzeiro vai receber ele em mãos? Ou, de repente, esse valor já vai ser usado para quitar alguns bloqueios, algumas ações? O Cruzeiro terá, de fato, o poder de utilizar esses 40 milhões de reais? São algumas informações, né? Que eu ainda gostaria de ter melhor para poder entender como que fica esse processo. Mas, sem sombra de dúvidas, né? Desde que a sede foi desapropriada, a intenção era essa, né? Era de conseguir fazer dinheiro com a sede. E, se for realmente nesses 40 milhões de reais, sem sombra de dúvidas, notícia sensacional. Lembrando, né? Que o Cruzeiro ainda não desapropriou tudo, né? Ainda tem algumas coisas do clube que ainda funcionam na sede. Isso deve acontecer, deve remover também, né? Nos próximos dias. Então, volto a dizer. Essa notícia inicial. Então, o Ministério Público desapropriando o Cruzeiro, 40 milhões de reais. Vamos aguardar aí para a gente poder saber como que é esse recebimento do dinheiro, como que será essa distribuição. Mas, rapaziada, bacana demais, né? Inclusive, quero aí a opinião de vocês, né? O que vocês acham desse assunto, desse valor? Porra, será que vai pingar mesmo para o Cruzeiro? Ou será que vai ficar tudo bloqueado? O que vocês acharam da notícia? O que faz com o dinheiro? O que não faz? Contrata? Paga o que está devendo para trás? Tudo isso é muito bacana vocês deixarem aqui nos comentários a opinião de vocês, deixando aquele like, se inscrevendo no canal e também ativando as notificações. Lembrando, pessoal, que a Fute Milionário está com um grupo exclusivo e totalmente gratuito para os seguidores da Cruzeiro Esportes que quiserem ganhar dinheiro investindo no mercado esportivo. É isso mesmo, tá? Você vai aprender de graça a investir e ter uma renda extra assistindo futebol. Para você ter maiores informações, é só clicar no primeiro link que está na descrição do vídeo. E todas as minhas redes sociais e todas as redes sociais da Cruzeiro Esportes também estão aí na descrição do vídeo. Clique aí e segue para a gente ficar cada vez mais próximo aqui na Cruzeiro Esportes, imprensa parcial de branca. Vamos junto! E aí E aí